Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre Galera, finalmente chegou aquele momento aí que muitos estavam esperando e pedindo aqui no canal Que são as resoluções dos anagramas aí da segunda temporada do modo invasão Sim, nós já fechamos aí o modo invasão, o pessoal já derrotamos a Nitara e tudo E fizemos aqui um compilado de todas essas pistas que aparecem em cada uma das mesas ali E trouxemos aqui em detalhes bem destrinchadinho pra cada um de vocês E novamente, cara, eu já reforço aqui, assim como aconteceu lá no primeiro vídeo Pelo que eu pude ver aqui, cara, nós trouxemos todos Caso vocês encontrem mais algum no meio do caminho, vocês deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Que a gente vai complementar, a gente colar num comentário fixado e tal Pra que nós possamos trazer aí essa informação pra todos Mas eu acredito que nós já pegamos aqui o máximo de anagramas Incluindo um depois que a gente vence a própria Nitara E eu queria aproveitar o espaço também aqui, pessoal, poder agradecer a galera lá no grupo de subs Pois muitas dessas dicas aqui que eu tô trazendo pra vocês A galera de lá, o Renanzão, o Carlos e tudo mais Ajudaram bastante nessas resoluções Então muito, muito obrigado aí, pessoal Foi muito da hora a gente jogar o modo invasão junto e tudo mais E compartilhando essas experiências Tornando o negócio ainda mais divertido Então muito obrigado de coração Todo mundo lá do grupo de subs também Então já aproveita aí, deixa o seu likezão Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Se vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema E fiquem com as resoluções de todos os anagramas Do modo invasão na temporada 2 Então bora lá pros anagramas da primeira mesa aqui Que nós começamos no modo invasão Que é o Templo do Fogo Vocês se lembram lá que na primeira temporada O Templo do Fogo, ele era o último que continha aí o chefe Scorpion e tudo mais Dessa vez, ele passou a ser a primeira mesa Que nós visitamos na segunda temporada E aí o primeiro enigma, o primeiro anagrama Como vocês podem ver Ele tem aqui os dizeres pau e pedra E pra vocês resolverem isso daqui E desbloquearem a passagem pra poder liberar o baú Basta vocês selecionarem o personagem Kenshi E executar o seu primeiro Fatality Se liga E aí Fim Finishing Kenshi 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 Wins Excellent E aí seguindo para o segundo anagrama que nós encontramos aqui no Tempo do Fogo, nós temos aqui os dizeres Splish e Splash. E para a resolução desse daqui, vocês precisam ir lá novamente na seleção de personagens, selecionar o nosso querido Rain e efetuar um dos brutalities do personagem. Pode ser o do gancho mesmo, caso você não tenha outros liberados. Que aí o negócio vai funcionar e liberar a passagem para vocês pegarem o baú. Se liguem! O que é o do gancho? 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 Você ter prestado mais atenção? Rain wins. Exatamente. Partindo agora, pessoal, para o Festival de Sundô, que também estava disponível na primeira temporada e retornou na segunda. O primeiro anagrama que nós encontramos tem esses dizeres aqui um tanto quanto confusos. E para vocês resolverem aqui, para liberarem essa passagem, basta vocês irem lá na tela de seleção de personagens do Invasão, selecionar a nossa querida Nitarra e efetuar o primeiro Fatality dela. Se liga! Nitarra vence! Excelente! Partindo para o segundo anagrama que nós encontramos aqui em Sundô, temos aí esses dizeres, ó. Ruanda e Gospeio, que é a resolução desse daqui. Basta a gente selecionar o nosso querido Darius, que é o Camel Fighter aí do jogo e tal, e efetuar o seu Fatality para a gente poder desbloquear a passagem lá para poder abrir o baú. Vejam só! Bom, vamos lá! Excelente! Enigma que nós encontramos aqui se chama Bezos, como vocês podem ver, e pra resolução dele pessoal, basta vocês pegarem aí a nossa querida Camus Sonia e executar o Fatality dela do Bezinho pra poder liberar a passagem e vocês pegarem aí o baú, vejam só! Seguindo para o próximo anagrama aqui desse mapa pessoal, temos aqui Spicy Ketchup, cuja resolução vocês vão pegar aí o nosso querido Camus Sector e executar um Brutalho. Nesse caso específico aqui meus amigos, nós precisamos sim evoluir o Camus pelo menos até o level 2 pra gente poder desbloquear um Brutalho dele, eu precisei parar, jogar um pouquinho ali, então quando eu cheguei no nível 2 eu desbloqueei o Brutalho do Agarrão que a gente utiliza com ele aí, então fazendo isso e executando o Brutalho vocês liberam o caminho pro baú, vejam só! Omni-Man, vence! Excelente! Simbora agora pro laboratório do nosso querido Shenzung que retorna aí também na segunda temporada, e nós temos aí esses dizeres rapaz, muito esquisitos por final, que para essa resolução meus amigos, vocês precisam ir lá na tela de seleção de personagens novamente, selecionar o nosso querido Liu Kang e efetuar o segundo Fatality dele. Caso vocês não tenham esse Fatality liberado ainda, eu vou deixar o comando aqui na tela pra que vocês possam efetuá-lo, beleza? Aí vejam só a passagem sendo desbloqueada logo depois. Minishing! Minishing! No! Liu Kang wins! Aí no caso, pessoal, no laboratório do Shinsung aqui, ele só tem realmente um enigma. Eu fechei esse mapa 100% porque eu lembro que na primeira temporada ele tinha um outro anagrama lá naquela passagem que a gente desbloqueava só depois de vencer o chefe. Dessa vez aqui eu verifiquei e realmente não tem. No entanto, tem um outro mapa que nós iremos retornar daqui a pouquinho que ele tem sim uma passagem secreta num desses lugares desbloqueados. Mas seguimos aqui para a Colônia Tarkat que também retorna aí e também conta com três anagramas aqui, rapaz. O primeiro deles, meus amigos, como vocês podem ver, temos aí esses dizeres PCAM Tobô e a resolução dele, galera, vocês têm que pegar o nosso querido Cameo Jacks e efetuar o primeiro Fatality dele, que é o Pisão no caso. E um ponto importante, o baú desse lugar que vocês vão desbloquear precisa de uma chave ornamentada que vocês conseguem comprando no Collector. Então, antes de efetuar isso daqui, volta lá no Collector rapidinho, tá com poucos embushes nesse invasão, graças a Deus. Já compra uma chave ornamentada, deixa no esquema e aí vocês fazem essa parada aí do Jacks, do primeiro Fatality dele, poder liberar o negócio e depois abrir o baú. Vejam só. E aí Finish him. The army man wins. Excellent. Seguindo para o segundo anagrama dessa parada aqui, rapaz, que se chama Mente Explosiva Nós temos que pegar aí o Kêmio Motaru e efetuar o Fatality dele Pra poder desbloquear essa passagem e a gente pegar o baú Vejam só E aí E aí para o terceiro e último anagrama da colônia Tarkat, galera Nós temos aí Refluxo Ácido Esse daqui foi bem simples a resolução dele Que o próprio nome já diz tudo, né? Nós temos que pegar o nosso querido Reptile e efetuar o primeiro Fatality dele Pra poder desbloquear a passagem, vejam só Finishing Reptile Wings Excelente E aí seguimos para o último mapa aqui onde nós enfrentamos a nossa querida Nitara e tal E o primeiro Enigma, a gente pode ver aí que é o A4, B4, D4, E4, esse nome muito esquisito aí e tal Pra poder resolvê-lo, nós precisamos pegar o Kêmio Striker e fazer aquele Fatality dele das bombas lá que já tá disponível pro personagem Pra gente poder desbloquear a passagem e pegar o baú Vejam só Para que você faz um especial Finge que você pode desbloquear a passagem e pegar o B6, o B4, o B4, o B4, o B4, o B5, o B9, o B1, o B10, o B7, o B1, o B5, o B1, o B1 E seguindo aí pro segundo e último anagrama desse mapa, nós temos Amigo Brutal, onde, como o próprio nome já diz aí, nós temos os nossos amigos que nos auxiliam em combate, que são os Cameo Fighters. Então, nós precisamos pegar qualquer Cameo e efetuar um Brutality com eles. Então, eu tenho certeza aí que vocês que jogam com Cameos e tudo mais há mais tempo desde a primeira temporada, deve ter algum aí com o Brutality desbloqueado, basta você pegá-lo e fazer o Brutality poder desbloquear essa passagem aí pra pegar esse próximo baú. Se liguem! E aí, meus amigos, não acabou, porque eu cheguei nesse último mapa aqui e aí a gente vence a Nitara, correto? Então, quando a gente vence a personagem, a gente pega um item específico pra poder abrir as passagens lá que estão bloqueadas, assim como aconteceu no primeira temporada e tal, que a gente tem que pegar a Pedra Sombria com o Scorpion. Então, depois de vencer a Nitara nesse último mapa, vocês vão retornar para Sundô e aí vocês vão encontrar uma daquelas passagens lá que estavam bloqueadas, vocês vão entrar nela e aí vai ter um enigma com esses dizeres aqui, ó, onde a resolução vocês precisam pegar a nossa querida Frost e efetuar um Brutality com ela. E já dou uma dica aqui pra vocês, tá, pessoal? Porque os lutadores nessas passagens bloqueadas, eles são muito fortes. Então, fiquem atentos aos elementos desses personagens, sei lá, se ele for fogo, se ele for gelo e tudo mais, apertem o triângulo. Aí, antes de vocês clicarem lá pra selecionar um personagem ou um Camel Fighter, apertem o botão quadrado, se eu não me engano, que vai aparecer uma telinha lá de relação dos elementos, né, qual elemento é mais forte contra tal elemento, entendeu? Pra vocês realmente escolherem um personagem adequado pra que vocês possam passar essas lutas mais rapidamente. É só uma dica adicional aí pra vocês, nesse caso aqui, poder desbloquear a passagem e pegar o baú, é só efetuar um Brutality da Frost, beleza? Vejam só. E nós temos aqui, meus amigos, mais uma dica pra poder fechar. Exatamente lá na mesa da muralha, que é o último mapa onde nós enfrentamos a Nitara e tal. E nós precisamos justamente vencer a Nitara primeiro, pra poder acessar uma área lá que a gente não podia, pra achar o enigma desse mapa aqui, organizando as palavras aí, como vocês podem ver, temos Guerreiro FIFO, que eu não entendi muito bem inicialmente e tudo. E desta vez aqui, cara, eu precisei pesquisar e achei lá uma resolução no canal Gaming with Abyss, onde ele diz pra gente poder utilizar o Heiko nessa batalha e, ao final dela, a gente acaba desbloqueando aí essa passagem pra poder pegar esse último baú. Se liguem! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E é isso, meus amigos! Esses são todos os anagramas aí da temporada 2 do Modo Invasão, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algo a complementar aí embaixo nos comentários, fiquem à vontade, como eu disse lá no início do vídeo. E depois digam aí também se vocês já fecharam a invasão, se ficou faltando alguma coisa pra vocês, se esse vídeo aqui acabou ajudando vocês também. Eu vou dar a ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez não se esqueça de deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Fiquem ligados que teremos mais dicas ainda. Um beijão pra todos vocês aí e até mais e... Fuemos, meus amigos!